Bom dia, aqui quem fala é o Mike Oliveira E hoje a gente vai fazer um teste aqui Eu tô com a Maísa comigo E a gente tá testando aqui o estúdio E a Maísa veio Desenhar um coração, filha, né? E a gente vai testar aqui pra gente fazer o nosso talk show E o tio Márcio tá testando a contraluza ali agora Mais ou menos essa altura que vai ficar Acho que não chega, né? Não, essa altura aqui, acho que ela vem nessa altura aqui É E... Bom, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui Né, bebê? É, bebê? Uau, uau! É uma uau! E... Enfim A gente vai falar exatamente sobre tudo relacionado ao marketing digital E... Esse é um caminho sem volta O marketing digital não tem volta É uma paixão na vida das pessoas E... É na minha Acho que pode ser pra você também Bom, vamos lá Grande abraço do Michael Oliveira E até o próximo vídeo Eita ali Coração Coraçãozinho Eita ali Eita ali Eita ali Eita ali Eita ali Eita ali